Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Marquinho DJ, faz o sample de guitarra Faz o sample de guitarra Produções e mixagens Marquinho DJ Faz o sample de guitarra Bota na cabeça que estilo não é marra E aí Marquinho DJ, faz o sample de guitarra Produções e mixagens Marquinho DJ Oh, 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 brabo, dá bem que desce Faz o sample de guitarra Segura Faz o sample de guitarra Baila, 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 baila Baila do DJ Marquinho, essa acorde o tempo inteiro E aí DJ Marquinho, sample é o gaiteiro Produções e mixagens Marquinho DJ Oh, 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 brabo, dá em me pensei Segura, mané Baile, 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 baile do DJ Marquinho Essa acorde o tempo inteiro, e aqui é o DJ Marquinho São praia o gaiteiro Esse é o DJ Marquinho Esse é o DJ Marquinho O baile fica gostosinho Até na bateria Até na bateria Ele faz o cavaquinho Produções e mixagens Marquinho DJ Oh, 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 oh Bravo